Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Next. E não se esqueçam de curtir o vídeo, também se inscrever no canal que é super importante para mim. Vai ajudar a compartilhar esse vídeo e o curso de Next com mais pessoas. Assim, muita gente consegue aprender esse framework que está chamando muita atenção no mercado do desenvolvimento de software. Aqui na descrição você vai encontrar vários links importantes, os nossos cursos, o blog e também as redes sociais. Beleza, chega de enrolação, né? Vamos falar agora de Next. Essa aula aqui a gente vai reservar para ver algo que a gente já fez, né? Explorar a estrutura de pastas do Next.js, ver o que tem por baixo do capô. Porque é muito importante saber com o que a gente está lidando, senão a gente não consegue desenvolver. A gente vai ser uma máquina de criar código. A gente não vai conseguir fazer, por exemplo, modificações nas peças do carro ou entender como elas funcionam. A gente só vai saber dirigir. O que não é interessante quando a gente está querendo se especializar em uma tecnologia, beleza? Então bota aqui que para utilizar bem algo, é fundamental conhecer como foi construído. E isso não é diferente em Next. Então a gente tem essa aula aqui, basicamente todos os cursos que a gente utiliza o framework. Porque uma porrada de código é gerado automaticamente e a gente acaba não dedicando um pequeno tempo para ver o que foi criado por nosso script de MPX, por exemplo. Então essa aula está destinada exclusivamente para isso. Eu boto que com a criação do projeto há também a criação de diversas pastas, arquivos, scripts. E eles serão úteis ao longo de todo o desenvolvimento de uma aplicação de Next.js e em todas as aplicações que você for desenvolver, beleza? Então é de suma importância dar uma olhada e compreender o que está sendo feito lá. Bora então lá para o editor de código. E galera, uma particularidade interessante aqui do Next é que, pelo menos o Next com o VS Code, né? É que quando eu tenho dois projetos, por exemplo, aqui na mesma pasta, eu abro um arquivo e ele começa a dar um erro e não diz exatamente o que é. Então, geralmente nos outros cursos eu trabalho com todas as aulas abertas aqui, mas nesse eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar com aula a aula. Então eu basicamente repliquei o código da aula passada, criei uma nova pasta e vou trabalhar em cima dela, tá? Eu não vou adicionar código nenhum nessa aula. Eu não tenho intuito prático, digamos assim. E sim mais teórico para a gente saber e conhecer o Next mais a fundo, tá? E é claro, né? Aqui a gente vai entender de forma mais geral os conceitos. Depois a gente vai especializar neles conforme o curso vai passando, tá? Então o que acontece aqui? Essa pasta, a gente pode começar, né? Essa pasta Node Modules aqui, que ela é bem clássica de qualquer projeto que envolva NPM, né? Então aqui a gente tem todas as dependências e as dependências dela sendo trazidas para essa pasta. A pasta não é versionada no nosso Git, por exemplo, né? Ela está sempre no Git Ignore. Para que a gente possa excluir ela e colocar ela de novo quando a gente precisar. Ela geralmente tem muitos megabytes de tamanho, né? Essa aqui do Next tem os 100 mega, né? Só com ele instalado. Então a gente não costuma mandar para o repositório. Mas o que você tem que entender disso aqui é que tudo que a gente está executando lá chama algo que está dentro disso aqui, tá? Então se a gente tem uma lib aqui para fazer, por exemplo, o roteamento. Vai estar aqui dentro, tá? Inclusive o React, né? A gente viu que o React é uma dependência. Então isso aqui basicamente são as dependências do React, do React DOM e do Next, né? Então tem o React aqui, React DOM aqui, entendeu? Então é basicamente assim que funciona essa pasta, tá? Aí a gente tem esses arquivos mais soltos aqui, galera. A gente tem o README, que é para explicar como é que o projeto funciona. Aqui tem uma explicação básica do Next. A gente tem o arquivo de configuração do ESLint aqui, né, galera? É um linter de código. Então não está diretamente relacionado ao Next.js, né? É mais para a extensão de ESLint. A gente tem o arquivo agora de configuração de Next.js. No nosso projeto a gente vai fazer alterações nessas configurações aqui. Basicamente adicionando algumas opções para o Next funcionar de uma maneira que a gente queira, né? A gente vai ver que ele tem algumas diferenças de aplicações web normal. Então aqui a gente vai modificar elas, vai adicionar mais chaves a esse objeto aqui para o Next aceitar alguns parâmetros a mais que a gente precisa, tá? Depois a gente tem o gitignore, que é um arquivo que ignora basicamente arquivos e passos do nosso repositório, né? Então ele não versiona o que a gente não precisa, né? E esse aqui é o gitignore do Next.js, a gente pode dizer assim, tá? Então ele está excluindo tudo que vai ser gerado automaticamente de alguma forma, né? Inclusive o NodeModules que a gente viu ali, por exemplo. A gente tem o package.json, que é onde são declarados o nome do projeto, os scripts que o projeto roda, inclusive o nosso npm-randev que está aqui, né, galera? Aí também tem o command build, command start, que ele inicia um projeto buildado, tá? Então a gente vai ver isso depois também, não se preocupem. O linter, aí tem as dependências do projeto. Se a gente tivesse um projeto maior, provavelmente teria mais dependências, mais dependências de desenvolvimento. Então aqui é basicamente o arquivo de configuração geral do projeto. Esse arquivo também não está relacionado diretamente ao Next.js. Qualquer projeto que envolva npm, que seja criado com npm, vai ter um package de som, tá? E agora a gente vai para as pastinhas, beleza? Uma parte que a gente vai falar mais para frente, tá? É essa .next aqui. Uma pasta oculta que é criada automaticamente com o Next, que ela basicamente é o nosso projeto gerado, né? Então a gente tem aquela parte de server-side handling do Next.js, que a gente viu um pouco ali na aula de introdução, na primeira aula do curso. E aqui é que ela acontece de fato, né? Se a gente for ver aqui, basicamente tem uma réplica do nosso projeto acontecendo aqui, certo? E conforme ele vai crescendo, mais arquivos são gerados. E isso vai fazer com que nosso projeto consiga ser acessado sem tempo de load entre as páginas, porque os dados já vão ser todos previamente carregados aqui. Então basicamente é onde as nossas páginas são geradas, tá? Que é uma das características do Next, né? Aí a gente tem também a pasta de styles, tá, galera? Onde a gente vai colocar todos os estilos por padrão. A gente tem esse global CSS, onde a gente coloca estilos gerais. Então aqui é um bom exemplo. A gente tem estilos que vai para o HTML todo, para o body todo, para todos os links, para todos os elementos, né? Então, geralmente a gente define fonte, faz um reset de CSS, enfim. As coisas mais básicas aqui, que vão afetar todos os elementos, a gente coloca no global, tá? E aqui também, dentro de styles, a gente costuma deixar todos os estilos de páginas, tá? Então as páginas também estarão aqui, como esse homemodules.css, é o arquivo de CSS da home, né? E também os arquivos dos componentes, né? Como a gente está trabalhando com o Next, a gente tem acesso ao React, então a gente vai criar também componentes. E os estilos deles ficam aqui também. Claro, ele está trabalhando nessa arquitetura de CSS módulos, né? Que foi algo que eu ensinei para vocês lá no curso de React, beleza? Então todos os CSS vão ficar aqui. Depois a gente tem a pasta public, né? Também não menos importante, onde a gente vai colocar nossos assets, beleza? Geralmente imagens, ícones, tudo que vai ser utilizado no projeto, né? Que não vai ser carregado dinamicamente, que a gente já quer iniciar o projeto com, pode ser colocado aqui. Nosso projeto final do curso, a gente vai explorar também bastante essa pasta, né? Bastante Apache Styles, então vai trabalhar com toda essa gama aí que a gente tem disponível no Next.js para vocês entenderem como é que funciona o projeto real, digamos assim, tá? E aí a gente vai ir para Pages, né? Que é uma característica bem forte, né? Que chama muita atenção de quem começa a trabalhar com o Next.js, porque é uma pasta que geralmente não existe em outros frameworks, né? Então a gente tem aqui basicamente todas as partes que a gente vai criar no projeto, né? Então se a gente tivesse uma página de About, uma página de Contato, uma página de Produtos, todos os arquivos ficariam cadastrados aqui. Inclusive, nas próximas aulas a gente já vai estar aumentando ela, colocando as nossas novas páginas, né? Então aqui é interessante que a gente tem o arquivo Index.js, que é um componente React, né? Vocês já devem ter notado, né? E ele simula a nossa página barra, a nossa rota barra, que é o index da aplicação, a página inicial. Depois a gente tem esse app.js aqui, e ele serve como se fosse a estrutura de todas as páginas. Então, digamos que esse index.js aqui, tá? Seja rodando dentro desse cara aqui. Então todos os componentes de página, né? Antes de serem executados, são chamados por esse componente aqui. Depois a gente também vai aprender a como utilizar esse componente a nosso favor. Inclusive, ele chama os estilos globais, tá? Então é bem importante esse arquivo aqui também. O app.js, com esse underline na frente. Depois a gente tem um arquivo aqui de API, tá galera? API não é o foco desse curso, mas basicamente a gente consegue desenvolver APIs com Next.js também, tá? Depois, futuramente, a gente pode fazer um projeto, um curso, né? Aqui também, trabalhando nessa parte de API do Next.js. Mas eu quero trabalhar mais com a parte de front-end, então a gente vai ignorar essa pasta aqui, curso, tá? A gente vai trabalhar com diversos assuntos e eu acho que adicionar aquele ali não seria saudável para o maior foco, digamos assim, do Next.js, que é o front-end, né? É as páginas em SPA ali, geradas, né? Na verdade, pelo server, server-side rendering, ok? Então, galera, é isso aí que eu tinha que explicar para vocês sobre o Next. A gente abriu agora toda a estrutura de pastas e também os arquivos iniciais dele. Espero que vocês tenham compreendido melhor como ele funciona e o que a gente vai utilizar, onde que a gente vai utilizar aqui as especificidades do Next, né? Onde que a gente vai colocar cada coisa, porque fica bem claro, né? Depois que a gente dá essa olhada geral. E já na próxima aula, a gente começa a nossa funcionalidade, né? Adicionar código aqui, beleza? Essas aulas totalmente teóricas, digamos assim, serão pouquíssimas aqui no curso. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês se inscrevam no canal se não são inscritos. Deixem um like. E também, dêem uma olhada aqui na descrição que vocês vão encontrar os nossos cursos lá na Udemy, naquele precinho camarada. Todos os cursos têm projetos, têm exercícios, têm desafios, keys. Enfim, tudo para você sair de lá aprendendo uma tecnologia web. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima aula. Valeu!